Meu coração está cheio de felicidade De felicidade Foi meu Jesus quem me deu Eu vou espalhar a notícia por toda a cidade Por toda a cidade Eu vou Meu coração está cheio de felicidade De felicidade Foi meu Jesus quem me deu Eu vou espalhar a notícia por toda a cidade Por toda a cidade Eu vou Vou dizer que Jesus é o caminho A verdade e a vida Que ninguém vem ao pai A não ser por Jesus A verdade pode libertar E da nova ele pode te dar Ele é paz, alegria, constante prazer, vida e luz Se Jesus te libertar Verdadeiramente será Se Jesus te libertar Verdadeiramente O meu coração está cheio de felicidade De felicidade Foi meu Jesus quem me deu Foi meu Jesus quem me deu Eu vou espalhar a notícia por toda a cidade Por toda a cidade Eu vou Vou dizer que Jesus é o caminho A verdade e a vida Que ninguém vem ao pai A não ser por Jesus A verdade pode libertar E da nova ele pode te dar Ele é paz, alegria, constante prazer, vida e luz Se Jesus te libertar Verdadeiramente 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 serás Verdadeiramente serás Verdadeiramente serás O meu coração está cheio de felicidade De felicidade Foi meu Jesus quem me deu Eu vou espalhar a notícia por toda a cidade Por toda a cidade Eu vou!